A emoção é a melhor possível. Eu amo ser da comunidade de Viradouro. Eu sou muito bem recebida, com muito amor, muito carinho. Então, entrar nessa avenida aí pra mim é uma honra. Quem fez a sua roupa que tá linda? Põe o Thiago Cedro, meu style, e chama Michelle Chico, confeccionou. Você sabe onde é o ateliê? É em São Paulo. Por que São Paulo? Porque a Michelle faz todos os meus vídeos de ensaio. E aí ela aproveitou e já entrou na onda e já fez a fantasia também. Te vejo aqui, agradece. Parabéns. Obrigada. Vice-campeã do Carnaval do Rio. Glória a Deus. É isso. Obrigada.